Fala galera, aqui é o Guetta trazendo mais um vídeo aí pra vocês, mano, e dessa vez eu tô aqui com um jogo que eu nunca joguei na vida, mas que já lançou já tem um tempinho, né, lançou ano passado. Se chama Car Dealership Simulator, é um simulador de loja de carros, e a história do jogo é a seguinte, é, o pai do personagem se aposentou, né, tipo, parou de trabalhar e deixou essa concessionária, né, essa mini concessionária com a gente, e a gente tem que cuidar dela, né, a gente tem que comprar carros, vender e tal, lavar e fazer upgrade, enfim. O jogo é bem da hora, né, tem fome, tem sede, é meio que um RPzão, né, esse aqui é o meu carro, eu tenho um Renault Sandero, ó que da hora, haha, nossa, Sanderozão zerado, pai, vai tirando. Mas vamos dar uma explorada aqui na oficina, ver o que que a gente tem, né, que que é isso, mano, uai, não sei que desgrama é essa, não, mas enfim, deixa eu acessar aqui o computador, tem várias coisinhas aqui, né, deixa eu ver, ah, aqui a gente fecha ou abre, né, beleza, tá fechado, vamos deixar fechado por enquanto, que a gente não tem nem carro, deixa eu ver esse carrinho aqui, ó. Nesse carrinho a gente pode fazer upgrade na loja, tá ok, aqui a gente tem os e-mails, né, na real aqui é upgrade no interior, e aqui é upgrade na loja mesmo, ó, a gente pode aumentar o tamanho dela, só que é bem caro, né, a gente não tem dinheiro nem pra dar os começos aqui, velho. Tem aqui um site de apostas, né, ai, 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 viu, deixa eu correr disso aqui, mano, que eu não teria dinheiro pra comprar minhas paradas, imagino pra ficar apostando. Aqui a gente pode comprar carros, ó, tem um carro que dá pra gente comprar aqui, ó, Apel Astra, é o que, um Astra? Deixa eu ligar aqui pra ver o que que é, ixi, o cara tá vindo, mano, meu Deus do céu, deixa eu ver, tem mais carro aqui, ó, dá pra gente ver esse aqui também, ó, ah, é o mesmo? É, é o mesmo, só que é outro, entendeu? Deixa eu chamar ele também aqui, pra ver se ele vem. Tá, e aqui, é, aqui eu posso escolher o nome da concessionária, vou botar aqui, concessionária, drive, ih, não tem como botar nome muito grande, então vou botar só drive crew, é isso aí, o nome do meu canal de vlogs aí, ó, se inscreve lá. Tá ok, então, né, deixa eu ver aqui se chegou o cara já, falou que ele tava no caminho, né, acho que quando ele chegar vai aparecer aí, né, mano, mas enfim, vamos dar uma olhada aqui, ver o que que tem aqui, ó, tem como fazer torrada, e tem como fazer um chá, é, só que eu não tô com fome, né, mano, por que que eu tô fazendo isso? Ê, caramba, o chá ficou pronto, vamos beber, ah, que top, pelo menos a sede passa do 100 ali, ó lá, ficou 104, vamos comer a torrada também, maravilha, 113, cara, agora isso aqui, mano, deixa isso aqui aqui, enfim, ó, eu vou te falar, o lotezinho aqui é grande, hein, mano, ó, cabe bastante carro, da hora, mas cadê mesmo esse povo, véi, que eu chamei, que não chegou ainda, tô achando que eles passaram a perna na gente, hein, vai vir ninguém, enfim, vou entrar no meu carro aqui, e vou dar um passeio, né, ó, tem a rua dos carros usados, e o estacionamento dos carros usados, vamos pra rua dos carros usados, ver de qual é? Ah, moleque, olha aí, ó, agora sim, vamos lá, né, a gente tem que comprar alguma coisa barata, né, velho, uma coisa de leve, assim, né, que tal esse Clio aqui, sedã, deixa eu ver o preço, por que que tem uma exclamação aqui, meu Deus do céu, não entendi, como é que faz pra saber o preço? Ah, tá aqui, 154 mil, eu pago 130 mil nele, vamos ver se ele aceita, né, não, ele não aceita, então vai te lascar, maluco, deixa eu dar uma olhada ali nos outros carros, ué, rapaz, eu quero atravessar a rua, não consigo, ah, beleza, fera, ah, bom, é porque eu tenho que usar a passarela, mano, ó, o maluco tá vendendo uma Mercedes aqui, rapaz, vamos só ver o valor aqui, só pra ver de qual é, tá com danos aqui nessas partes, certo? E ele tá pedindo 790 mil, valeu, falou, vamos ver esse polo aqui, ou é um gol? Eu acho que é um polo mesmo, o polo tá zerado, 1.6 é diesel, aí sim, deixa eu ver o quanto que ela tá pedindo, 383 mil, é, mano, melhor eu voltar pro outro lado lá, porque desse lado de cá não tem nada pra mim, não, e aqui a gente tem esse carrinho aqui, né, que é um Corolla velho, um Corollinha antigo, pelo que parece, que ela tá pedindo 156 mil, e tem esse outro, que o cara tá pedindo 773, vou fazer o seguinte, mano, eu fiquei interessado bastante aqui nesse clio, né, eu vou tentar negociar com o cara aqui, tentar fazer um valor aqui, bacana aqui, vou botar 140 mil, ver se ele aceita, não aceitou, e parece que ele não quer mais negociar comigo, putz, ah, maluco, então quer saber, vá pra casa do chapéu, vá, eu vou embora daqui, que eu também não quero carro dessa doida aqui não, a não ser que ela faça um preço muito camarada, né, deixa eu ver, 125 mil, então tchau. Vamos dar uma olhada lá no estacionamento de carros usados, pra gente ver se tem alguma coisa, olha, aqui tem um Fiat Tipo, ah, não, véi, chonei no Fiat Tipo, hein, preço dele, 163 mil, ah, mano, eu vou levar, oxi, na verdade ele dá 104 mil, vou pagar 100 mil nele, acho que ela vai aceitar, véi, não é possível, aceitou, maravilha, e agora? Meu dinheiro não comeu não, véi, ah, beleza, agora comeu, que eu tenho que mandar ele pra determinado estacionamento, né, deixa eu ver o que mais que tem aqui, né, nem vou olhar o preço desses carros caros não, uh, moleque, esse aqui tá pra mim, hein, carrinho véio é comigo mesmo, deixa eu ver o preço, 58 mil, vou pagar 50, ah, não quer, né, 52, tá bom, meu brother, 53, então vá pra casa do chapéu, tem até van pra vender aqui, meu irmão, aí sim, tem esse Renault, tem esse Corolla novo, acho que dá pra gente pegar um Fiestinha, hein, deixa eu ver o preço, 369, não tá pra nós, vamos voltar pra casa mesmo, gastei 100 mil já, que agora a gente tem que preparar esse carro aqui pra vender, né, mano, pelo menos ele não tem nada danificado aqui, tá tudo de boa, hum, acho que agora eu entendi pra que que serve isso daqui, isso daqui é a placa do carro, ó, ah lá, moleque, aí sim, tem que botar na frente também, né, pelo visto, e aí eu tenho que trocar o preço, né, véi, deixa eu ver aqui, eu paguei 100 mil, eu vou vender por 135, tá bom, alterou, né, mano, alterou, mas tá tarde, cadê, eu tenho uma cama pra eu poder dormir, véi, tenho, só que essa cama fica lá na minha casa, então deixa eu ir pra casa aqui, véi, oxi, uai, é, na verdade, eu fui pra casa e já voltei, né, foi isso que aconteceu, eita, caramba, o carro sujou, acho bom eu dar uma lavada nele, mano, como é que eu faço pra levar esse bagulho pra lavar, ah, meu Deus, ah, eu acho que eu vendi ele sem querer, meu Deus, véi, ai, 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 ah, mas tem outro aqui, eu vou comprar, nossa, esse aqui tá, tem uns danificada, né, véi, mas é isso, eu vou pagar 85 mil nele aqui, ó, ela aceitou, então toma, beleza, e olha só, tem um Renoclio aqui, vou pagar 164, ele aceitou, então toma, e eu não tenho essa grana, não, aí deu loja, aí deu loja, tá, enfim, deixa eu emplacar ele aqui, né, e vamos alterar o preço, tentar vender ele aí por 115 mil, muito caro, que isso, tá bom, nossa, 100 mil então, e vou logo abrir, mano, é isso aí, primeiro dia com a concessionária aberta, vamos ver se vai vir alguém, chegou, foi um cliente aqui querendo que eu troque os pneus dele, mano, deixa eu trocar aqui, porque além de concessionária, agora eu sou mecânico também, maravilha, calma, é que eu tenho que pegar a ferramenta certa, né, véi, pra usar no pneu do cara, top, tá, e aí, o que eu tenho que fazer, tenho que botar os pneus dentro desse treco aqui, qual que é a pira desse negócio, é um lavador de pneus, é, mano, que o pneu tá saindo limpo, que viagem, mano, tá, coloquei as rodinhas no carro aqui, então, e aí, deu bom, é isso, o que é isso, oxe, tem um cara ali pra lavar o carro, ah, e tem um maluco aqui querendo o que? Café? Chá? O que que é isso? Ah, beleza, vamos lavar o carro desse cara aqui, então, né, carro estranho, mano, ele tá meio branco em cima, né, vou jogar uma água nele aqui, então, beleza, além de mecânico, o concessionário a gente também serve um cafezinho, mano, maravilha, hein, não, e olha o que que eu consegui fazer, velho, eu dupei as rodas do cara aqui, ó, agora ele tem cinco rodas, coloquei as quatro no carro dele e ganhei uma de brinde, é isso, e mais um carro pra lavar, e é sempre assim, ó, primeiro o sabãozinho, né, e depois a gente vem com a outra aqui, ó, pronto, ah, não, velho, ou, vocês não me dão sossego, velho, toda hora trocando pneu, beleza, fera, e da hora que não precisa nem se mexer, né, se eu quiser ficar, ó, jogando água no mesmo lugar aqui, vai embora, ó, tem um serviço novo, agora é polimento, mano, vamos fazer um polimento aqui, então, ué, mas vou ter que lavar o carro também? É claro. Então, pronto, ó, tá lavado o menino, cadê minha politriz? Achei. Ó, será que vai dar brilho, hein? Tá dando brilho, moleque, tá ficando bonito. Aí sim. Tá, e esse aqui é o último cliente, né, pelo visto. Beleza, fera. Não, não era o último, não, tem mais um ali. Pronto. Um dia de trabalho finalizado, não conseguimos vender nosso carro, bora fechar aqui, né, oxe, já tá fechado, já. Tinha que ter como arrumar, né, velho, o carro, tipo, ele tem umas partes danificadas aí, e não dá pra fazer nada. Então, vamos pra casa. Voltei já. Lavar nosso bichinho aqui, né, que é só ir pra casa que ele suja. Beleza. E antes de abrir, cara, eu vou dar uma passada ali na rua de carros usados pra gente ver se compra esse Clio aqui, mano. Vamos ver o preço dele. Tem pelo menos dois carros. Ó, pareceu outro carro aqui também, um carrinho velho, ó. Da hora, mas vamos ver o preço do Clio. Tá, tem uma porta danificada, 154 mil. Tá, eu vou pagar aqui 150 nele. Bora levar. Fechou. E aí, vamos pra casa. Pra casa o caramba, né, pro trabalho. Chamando trabalho de casa já, aí fica complicado. Tô morando no trabalho, né, mano. Tá, e o preço dele? Paguei 156 mil, vou vender por 170. Será que dá? Deu. Só não sei se alguém vai comprar, né. Pode crer. Bora abrir aqui, então. Nossa, mas a gente tem sérios problemas nas pernas aqui, né, porque ele anda tão devagar. Fazer uma torradinha. Tomar um chá. Tem que tirar o lixo, né, mano, ó. Galera porra que vem aqui, joga coisa no chão, velho. Ih, rapaz. Ó, deu bom. Deixa eu ver aqui se eu não consigo atender o cara, né, velho, porque... Oxi. Ah, olha aí, ó. Ele disse que quer pagar quanto? Deixa eu ver. 96? Eu tô vendendo por quanto? 170? Não. Tá louco? Tá maluco? Ah, não, ele quer comprar o tipo. Tipo, eu tô vendendo por 100 mil, ele quer pagar 96. Vou vender. Vender jogando água no cara, tá ligado? Top, tem que vir aqui atender o cara, né, senão não tem como, né, velho. Eu tava vacilando ali. Veio os caras pra comprar o carro aqui, eu nem dei estiga pro cara, tá ligado? Mas enfim, agora eu vendi. Servi aqui esses dois panguão. Me servi também, né, porque ninguém é de ferro. Beleza, troquei os pneuzinhos desse carro aqui. Vamos liberar. Deixa eu ver se alguém veio comprar o Renault ou ninguém. Então vamos polir esse carro aqui. O que que é isso que tem, que dá pra comprar aqui, mano? Vanish. Ah, tá, né? Os produtos ali, velho. Não sei nem pro que que serve. Só sei que eu gastei dinheiro. Cara, o que dá raiva aqui, tipo assim, na real é que se eu tirar, acho que mais de uma roda, aí buga, eu não consigo colocar de volta, né? Eu ia dizer que eu tenho que, tipo, terminar de fazer todas as rodas pra poder começar a colocar no carro, velho. Quer ver, ó? Como eu tirei aquela lá, eu não consigo mais pôr, ó. Ó, tá vendo? Ah, é porque ela tem o lado certo dela. Beleza, fera. Era só isso, então. Facilitou um pouco o meu trabalho. Vou tomar meu chá aqui e já fazer outro. Não, mano, na moral, velho. Esse lugar aqui é muito badalado, velho. Eu não dou conta, não. Olha isso, toda hora é carro, vindo, carro, vindo, carro, chegando, cliente e tal, não sei o quê. Eu não consigo ficar parado um minuto, velho. Eu não consigo ter tempo pra sair pra poder olhar uns carros pra comprar, velho. Ô, e esses negócios aqui pagam uma mixaria, velho. Tá doido. Ninguém vem comprar meu carro aqui, só vem a gente pra trocar pneu e ficar fazendo podimento, velho. Não, meu irmão. Esses caras tão muito mal acostumados, velho. Mas tá, né? Vamos trocar pneu, então. Aí só para de vir cliente quando realmente tá tarde pra vir, tá ligado? Os caras não me dão um segundo de paz, velho. Essa pneumática aqui que mais parece um secador de cabelo, olha isso. Os caras pegaram ela assim e falaram ah, vamos gravar o secador de cabelo aqui e vamos botar nela, tá ligado? Foi assim que fizeram o áudio dela no jogo, mano. Pelo amor de Deus, bicho. Vai embora, cliente chato. Eu tenho que lavar um carro ali. Já tá de noite. Pronto. Tá, e vamos dormir, então, né? Vamos ver se eu consigo vender essa carniça hoje. Bora, velho, filho. Cadê os clientes? Aí, ó. Chegou o clientão aqui. E chegou um cliente ali também. Meu Deus do céu, mano. Vamos ver quanto é que ele vai pagar nesse carro aqui. Ah, chegou mais um ali. 159 mil. Eu tô vendendo por quanto? Que eu nem lembro. 170. Pô, mano. Aí é praticamente o preço que eu paguei no carro, né, velho? Aí você tá de brincadeira. Vai embora. Já é difícil vir cliente aqui. Quando vem, o cara ainda vem oferecendo mixaria. Mas também, né, cara? Olha isso. O carro tá com a suspensão dianteira quebrada, né, velho? Tá fincado no chão. Quem é que vai querer levar esse carro? Ah, mano. E quer saber de uma parada, velho? Na boa, velho. Eu acho que eu vou pedir a reembolsa desse jogo na Steam, velho. Deixa eu entrar no meu carro aqui e ir embora, velho. Nem embora eu consigo ir, cara. Eu só consigo ficar aqui. Ah, não. Que vídeo falhado, né, mano? Mas é isso. Fazer o quê, né? Tentativas de uma nova série. Não deu certo. Eu realmente esperava mais esse jogo aqui, velho. Não é por nada não, cara. Mas eu acho que eu comprei o jogo errado, velho. Deve ter um jogo melhor de vender carro, velho. Meu Deus, mano. Ó. Nem a bola de basquete funciona direito, velho. Sei pra que que eu fui inventar de jogar esse jogo aqui. Era melhor eu ter jogado carro mecânico. Que aí dá pra consertar o carro e vender e é mó massa, velho. Ai, ai, viu? Vou te contar. Falou, joguinho. Adeus. Obrigado.